Aprovada, já abriu, para discutir a ata, tem vossa excelência a palavra, ele pediu para discutir a ata, ele não pediu para discutir, não, não, tem, ele não deixou, ele pediu para discutir, eu só avisei que eu iria discutir a ata, eu só me inscrevi para discutir a ata, gente, mas o que que tem, João, eu só pedi para ser inscrito, suspenda presente sessão para o tempo determinado. Retirada de pauta, presidente retira da pauta os progressos de lei. 5.012, 2018, por não cumprir pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratada, a presidência agradece a presença parlamentar, convoca os deputados membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.